Boa tarde para todos, estamos começando aqui mais uma tarde com uma pequena dica que eu estou passando para quem assim estiver interessado como colocar a cerâmica no pé da grade ou pé da aranha, como vocês vão ver eu vou indicar aqui para vocês verem. Veja, esse ferro aqui ele é chumbado na parede e aqui nesse espaço vai ter uma cerâmica, pois eu fiquei em dúvida como é que eu faço para colocar uma cerâmica se eu serra cerâmica, faço um buraco aqui, deixo aqui o buraco da maquita, como é que eu faço? Pois eu pesquisei na internet vários vídeos e não encontrei uma forma de colocar essa cerâmica, mas uma vez, como vocês já sabem, estou aqui tentando passar essa dica, eu estive fazendo uns testes aqui, fiz dois, três testes de como colocar essa pedra e dos três eu adotei um e já coloquei a cerâmica quase toda, estarei mostrando para vocês como é que faz, como vocês podem ver, acabei de fazer um agora, está aqui pronto, você mal dá para ver o risco da cerâmica e depois de colocado o rejunte é que você não consegue ver direito, vou mostrar a vocês um pedaço, um serviço aqui, tem uns panos aqui, uns objetos, mas nós temos aqui, a cerâmica já está colocada em algumas áreas e o pé da grade ou pé da aranha, você mal consegue ver, consegue ver o que foi que eu fiz, está vendo? Depois coloca um pouco de rejunte, dá para ver um pouco, mas não é tanto, está vendo? Vou tirar aqui esses, aqui é o fio da maquita, está vendo aqui? Só se colocar muito de perto, mas se estiver distante você não consegue perceber bem como é que foi feito, a casa está em reforma, está vendo? Bem, vamos lá para o que interessa, estarei mostrando a vocês como é que eu fiz esse pequeno pedaço, estarei mostrando agora, tem um avião passando, logo após eu irei falar Estou só com uma mão aqui pessoal, filmando e com a outra pegando as pedras, vai ficar tremendo pouco, mas vou ver se eu consigo mostrar a vocês, essa daqui é a pedra que eu estou usando, como vocês podem ver, e eu estarei dando uma marcação na pedra, Eu vou pedir a meu pai para ele segurar aqui, ô pai, só segura aqui o celular dessa forma aqui Aqui mesmo, desse jeito, não, passe o pano na mão aí que sua mão está suja Só um momento vou...